BABY TV TINY TINY A Sala de Aldas de TINY e TINY Ei, não digam ao Tiny que escondi o seu elefante TINY, viste o meu elefante? O teu elefante? Como é que ele é? É cinzento e tem uma tromba comprida Cinzento com uma tromba comprida Sim, eu sei onde é que o teu elefante está A sério? Onde? Debaixo de um grande lenço verde Ótimo! TINY, viste um grande lenço verde? TINY, viste um grande lenço verde Vamos jogar ao jogo dos puzzles Mas o que é que será? Consegues adivinhar o que é, Tini? É um elefante! Isso mesmo! Oh, está tudo misturado outra vez! Vamos voltar a montá-lo! Tini, o que é que estás a fazer? Eu estou a conduzir o meu carro! Tini, isso não é um carro! A sério? É um sapato! Um sapato? Mas Tini? Isto é... um telefone? Estou? Sim, sim! Está bem! Tini, é para ti! O quê? Estou? Fala, Tini! Isto parece ser divertido! Vamos experimentar também! E mesmo divertido! Para a direita! E agora, para a esquerda! Adeus! Olá, segue-me! A sala de aldas de Tini e Tini! A sala de aldas de Tini e Tini Tini, porquê é que estás a balir? Porque sou uma ovelha! Hã? Tini, tu não és uma ovelha! Tu és a Tini! Mas eu quero ser uma ovelha! Porquê? Porque é divertido! Experimenta! Bé! 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 Vamos subir para as nuvens! O que é que está escondido atrás da nuvem? Vamos descobrir! Consegueres adivinhar o que é? Não! É uma ovelha! Ei, não digam ao Tini que escondi a girafa dele! Não! Tini! Tini! O que é? Viste a minha girafa? A tua girafa? Como é que ela é? Como uma girafa! Hum! Tem um pescoço muito comprido! Hum! Um pescoço muito, muito comprido? É claro! É uma girafa! Hum! Eu sei onde é que a tua girafa está! A sério? Onde? Debaixo de um grande lenço verde! Ótimo! Tini! Viste um grande lenço verde? Ah! 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 Vamos jogar as escondidas! Está bem! Ah! Onde é que está a Tini? Será que está aqui? Não! Ou aqui? Não! Tini! Onde é que estás? Ah! Acá está ela! Tini! 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 A Sala de Aulas de Teeny e Tiny São horas! Do que é que não pertence? Qual é que não pertence? A guitarra? O tambor? Ou a colher? Qual é que não pertence? A guitarra, o tambor ou a colher? Estou confusa! Oh, eu já sei! Eu já sei! O tambor e a guitarra são instrumentos musicais Podemos fazer música com eles E usamos uma colher para comer sopa ou papas E é por isso que ela não pertence aqui Está certo! A colher não pertence! É esta a resposta certa! Mas, por vezes, é divertido fazer música com uma colher Ei, venham brincar connosco! Vamos construir uma torre É a tua vez, Tiny Uau! Está a ficar mesmo alta! Cuidado! Vai cair! Cair! Caiu! Tiny! Tiny! Porquê que estás a rir? Porque eu adoro rir Porque eu adoro rir Eu também! Ah! Eu também adoro rir! Então, porquê que não te estás a rir? Eu não sei como começar a rir Oh! É muito simples! Olha! Casseguinhas! Efeito! E a tênia! E a tênia! E a tênia! TINY TINY A Sala de Aulas de TINY e Tiny Tiny, gostas do meu bigode novo? Oh? Um bigode? TINY, isso é uma pena! Uma pena? Sim! De certeza que é uma pena? Ótimo! Então posso fazer-te cócegas! Wow! Wow! Yay! Whee! Wow! Yay! TINY, TINY! Tini, 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 Tini Viram a Tini? Eu não a consigo encontrar Ai, aí estás tu! Eu andava à tua procura Eu também andava à tua procura Porquê que andavas à minha procura? Porque quero brincar contigo Eu também! Vamos brincar juntos! Vamos contar juntos! Um, dois Um, dois Ei, precisamos de mais um Um, dois Dois Três Quatro Iê! Adeus! Tini Tini Tini, o que é que estás a fazer? Nada Podemos fazer nada juntos? Claro! É sempre divertido fazermos coisas juntos Ah! Tini 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 Tini, Tini, viste o meu avião? Avião? Como é que ele é? Como um avião e tem asas Quantas asas é que o teu avião tem? Uma, duas... Duas asas Uma, duas, duas asas Sim, eu sei onde é que o teu avião está A sério? Onde? Debaixo de um grande lenço verde Ótimo! Tini, viste um grande lenço verde? Vamos jogar ao jogo do grande e do pequeno Onde é que está o avião grande, Tini? Onde é que está a bola grande? Muito bem, Tini Onde é que está o avião pequeno? Ah-ah! Muito bem, Tini! E onde é que está a bola pequena? Muito bem Vamos voltar a brincar em breve Vejam só o que eu escondi debaixo do lenço Tini, Tini Tini O que é que está debaixo do lenço? É um animal que tem uma cauda Um animal com uma cauda? Sim, e tem uma, duas, três, quatro, quatro patas É um gato Não, já sei, um cão Já sei, já sei Uma zebra Tini Ele faz um som assim Uma cauda Uma cauda Quatro patas E faz Oh não! Socorro! Está um leão debaixo do lenço Tini Tini É só um leão de brincar Sim Vamos jogar ao jogo dos animais Quem é o pai do potro? Não! O cavalo é o pai do potro Isto foi divertido E aí Adeus São horas O que é que não pertence? Qual é que não pertence? O comboio? O carro? Ou o sapato? Qual é que não pertence? O comboio? O carro? Ou o sapato? Aham Pertencem todos O quê? Mas Tini Há algo que não pertence Tini Eu já sei Nós podemos andar num comboio ou num carro E usamos sapatos para andar Sim E é por isso que o sapato é que não pertence Está certo O sapato é que não pertence Ah! Correto! Tini Olha A minha boneca gosta de andar num sapato Vum, vum 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 Ah 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 Vamos brincar com as cores O que é cor de laranja? Vum 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 O que é que é roxo? Ops Tenta outra vez Vum 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 Uau 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 E o que é que é cinzento? Ops Ops Vum 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 Adeus Eu escondi o carro dele Taini Taini Queres jogar ao adivinho o que é que está debaixo do lenço? Claro Ótimo Mas primeiro gostava de encontrar o meu carro de brincar Viste o meu carro de brincar? Talvez Como é que ele é? É vermelho E tem Uma Duas Três Quatro rodas Uma Duas Três Quatro rodas Taini O teu carro está escondido A sério? Onde? Debaixo de um grande lenço verde Ótimo Ah Mas Taini Viste um grande lenço verde? Ah Ah Tadá Ei, venham brincar connosco Vamos construir uma torre É a tua vez, Taini Uau Está a ficar mesmo alta Cuidado, vai cair Caiu Um, dois, três, saltar Ha, ha, ha Um, dois, três, rir Ha, 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 ha Um, dois, três, cantar Lá, 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 lá Um, dois, três, esconder Há, ha, 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 ha Onde está a Taini? Taini Taini Aqui sou eu Taini A sala de aula 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 de Um, dois, três, silêncio Um, dois, três, rir Vamos brincar com fantoches Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Ao contrário Tini, tu tocas muito bem Mas eu não estou a tocar Então o que estás a fazer? Eu estou só a bater palmas Sim, amigos, batam palmas Vamos ouvir uns sons Vamos jogar ao jogo da música Vamos ouvir outra vez Tiny A sala de aulas de Tini e Tiny Tini, o que é que estás a fazer? Eu estou a pilotar um avião Ah, um avião? Tini, isso é uma colher Uma colher? A sério? Ainda bem que tenho uma colher Agora posso tocar tambor Vamos jogar ao jogo do grande e do pequeno Onde é que está o avião grande, Tiny? Ah! Yay! Onde é que está o chapéu grande? Ah! Muito bem, Tiny! Onde é que está o avião pequeno? Ah-ah! Ah-ah! Muito bem, Tiny! Yay! E onde está o chapéu pequeno? Muito bem! Vamos voltar a brincar em breve Não digam à Tiny que está uma banana debaixo do lenço Shhh! Olá, Tiny! Olá! Tu queres adivinhar o que é que eu escondi debaixo do lenço? Claro! Mas dás-me uma pista? A pista é... Tem uma casca... Amarela Hum! Uma casca amarela? Uhum! Dás-me outra pista? Ahm... Ahm... É um fruto doce e delicioso Hum! Uma casca amarela? Uhum! É doce e delicioso! Eu estou com fome! Tens uma banana? Ah-ha! Uma salva de palmas para a Tiny Que descobriu o que é que estava debaixo do lenço! Sim! Podes fazer-me um bolo de banana? Ah-ha! 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 Vamos jogar ao jogo das adivinhas Onde é que os barcos se deslocam? Não! Não! Os barcos deslocam-se na água Isto foi divertido! Yay! Ah-ha-ha! 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 Adeus! Tiny 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 A sala de aulas de Tiny e Tiny Tiny, gostavas de dançar comigo? Claro! Mas não sei como! Oh! É muito fácil! Música, por favor! Começa a mexer-te! Ah-ha-ha! Oh! Ah-ha-ha! Ah, sim? Exatamente! Ah! Vá lá, meninos! Dancem connosco! Sim! Ah-ha! Ah-ha! Vamos brincar com fantoches! Vamos lá. Olha, está ao contrário Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá São horas! Do que é que não pertence? Qual é que não pertence? O prato? O copo? Ou a pandeireta? Qual é que não pertence? O prato? O copo? Ou a pandeireta? Eu vou ter de pensar Tine, já acabaste de pensar? Sim! Nós usamos um copo e um prato para comer e beber Nós comemos de um prato e bebemos de um copo E usamos uma pandeireta para fazer música É por isso que é a pandeireta que não pertence Isso mesmo! A pandeireta! Um aplauso para a Tine! Que respondeu corretamente! Sim! Vamos ouvir uns sons Vamos jogar ao jogo de música Vamos ouvir outra vez Adeus! Adeus! Espero que tenham divertido Até a próxima! Até a próxima! Adeus! Adeus, Tine! Adeus, Tine! Obrigada por assistirem! Adeus!